A do Scana vem pra atrasar o lucro da semana Escuta o escuro contra o bote e sete Jogo na frente do Scana pinto Ai, ai, ai Nossa, faz três dias que eu tô nesse lugar aqui Eu durmo naquele cantinho ali, ó Durmo nesse cantinho aqui Atrás desse pilafra É o lugar mais fio por causa do pé aqui Ele é mais gelado, né? E eles chegaram, eles chegaram Fazer um dia de treinamento Não aguento mais E agora? É, mamadão É o seguinte, mais um dia de treino Eu vou ensinar você a fazer mais algumas etapas aí E hoje vai ser basicamente Tá ligado? Do jeito que a gente vai fazer lá no dia do show Entendeu? Então é o seguinte, se você cair, você tá morto Se você ficar, o outro cachorro tá morto Entendeu? É o seguinte Me ataque, cachorro Quero ver se me atacar Você tem que brincar Ai, que que é isso? Ai, ai A porra Ai, calma, calma 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 Talma Está meio fraquinho, cachorro Está meio fraquinho, hein? Vai das aqui, tá bem einem cachorro aqui? Levanta, levanta, tá praquinha em, levanta cachorroquinho. Bem aqui, hein. Vem filho, vem malvadão. Vem de novo, vem de novo, ta bem, tá bem, tá bem. Agora eu vou conseguir. Ah, ele tá me irritando. Ai! Ah! Ah! Ai! Ai, segunda vez que eu caio, na terceira eu vou conseguir. Eu não posso cair, eu não sou tão fracassinho. Cachorro tá meio lento, hein, meu. Será que a gente vai ganhar lá ou, parceiro? Não sei não, hein, cachorro lento, velho. Vamos ver se ele é bravão mesmo. Vem! 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 Ah! Ai, tio vai tacar! Ei! Caramba! Ai! Mais uma vez eu caí. Vem aqui, vem aqui! Eu não posso agora falhar. Ai, ai! Ai! Ele não para de me bater, cara. Ajudia demais. Mas que isso? Tá doendo. Bota, bota. Tá muito, tá muito fraquinho, cachorro. Tá muito fraquinho, hein, meu parceiro. Vou te surpreender. Peguei, peguei, peguei. Eu consegui, eu consegui. Eu consegui. Agora quem que é o fraquinho agora? Quem é o fraquote agora? Quem? Quem? Aquele spot é o pesado, meu mano. Ai! Ai, 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 ai. Ah! Nossa! Não abusa. Ah! Ah! Vou buscar a minha força. Paga! Caralho! Ai! Oh, shit. Tá bom, tá bom. Calma, 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 calma. Ah, agora sim. Agora sim. Ah, agora sim, vou levar ele lá fora, vamo lá fora cachorro. Vamo lá chefia, vamo lá. Eu vou por aqui por cima. Traz ele aí o meu chegado. Vem, vem. Pra onde o seu cachorro idiota? Esse cachorro malvadão ficou legal, mas eu... É rapaziada, o bagulho é o seguinte, deve colocar o nome desse cachorro sabe de como? Coragem, o cão covarde. Não, o covadão mano. Flamengo, amigo covadão. Não, mas isso aí é covarde, eles não tem, esse cachorro não tem cunha. Ele te deu uma cunha ali dentro agora, chefe, não foi carequinha. Olha lá, ele deu uma cunha no chefia. O que tá acontecendo? É assim? Olha lá, olha lá, olha lá, carequinha. Olha lá, tô ficando com o chefe, mano. Na moral, hein. Vai ficar malvadão mesmo, vai ficar malvadão mesmo. Se você testar um choque nele. Não, não, não. Pode covarde, covarde. Qual que é a resistência do cachorro? Porque pra ver se vai aguentar a mordida do outro cachorro. Outro cachorro, foi treinado, né? Vai ser a primeira luta dele, do outro lá e tá invicto. Três vitórias pra ele, hein? Do outro cachorro. É o cachorro mais bravo da cidade. É mesmo Lula? É isso mesmo. Que Lula mano, tá atirando, é Lulão. E qual foi, parceiro? Passa aí, passa aí dessa minha linha de choque aí. Ai, 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 ai. Que que é isso? Tá formigando toda a minha pata. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que que tá acontecendo? Ai, 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 ai. Não me irrita. Não me irrita. Não me irrita. Calma cachorro. Vem aqui de novo. Vamo tirar esse negócio da sua mão que se machuca com isso. Isso aqui eu preciso prender. Nossa chifia, agora tem que ter estabelecido, parece que ele tá mais rápido depois do choque. Viu? Tem que ter uma cuidada, né? Vai subir aqui. Vamo ver se ele é bom mesmo, cachorro. Cadê? Pega cada bolinha de bed isso aqui, ó. Taca longe, chifia. Cadê ele? Eu tô aqui, eu tô aqui. Atrás de você. Ele não tá me vendo, ele não me ouve, ele não entende. É o seguinte, é o seguinte. É o seguinte, é o seguinte. Ok, ok. Fala, chama. Fala, fala, fala. Passa a bolinha, passa a bolinha aí. Bolinha, pega aquilo. É. Saiu no que, meu chegado? I don't know. Bolinha. Ai, ai, o que que ele vai fazer agora? Será que vai estar com a bolinha lá longe? Ele tá com ela quase perto da rua? Eu vou buscar. Vamos buscar. Quero, quero, quero. Cadê, 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 cadê? Cadê essa porra aí, pucaria? Aí, mano, no último aí, no último bolso. Só pegar no último. É mesmo? É. Ai, e agora? A bolinha, bolinha, bolinha. Passa a bolinha aqui. Passa a bolinha aqui. Passa a bolinha aqui. Ele vai tacar lá. Ele vai tacar lá. Taca na rua, taca na rua. A rua, na rua, na rua. Não, ali não. Ali, agora eu não vou achar. Trate dessas caixas. Pra outro lado, pra outro lado. Taca a outra, taca a outra. Taca só um cachorro lerdo, hein. Cachorro lerdo. Joga lá na rua lá. Mas faz pra ele. Toma, cachorro. Pega lá. Agora eu vou. Agora eu vou. Vem, vem, vem. Vai, cachorro. Ai, 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 ai. Peguei a bolinha. Traz, traz. Mulher, que legal, não sei trazer não, eu não vou trazer nada não. Pega a bolinha, moleque, manda aqui. Oi, pai. E aí, filhão, qual foi? Nem vem, moleque, nem vem. Esse cachorro não é pra você, não. É isso não. É moleque, é o seguinte. O que você tá falando com o meu filho aí, seu vacilão? Tá loucão? Ai! Desculpa, chifre. Tá moscando, hein, Xará? Ai, que molequinho legal. Deixa, deixa. Eu quero que ele seja meu dono. Eu quero que ele seja meu dono. Tira o zóio do cachorro aí, ô filhão. Ah, qual foi? Qual foi o quê, menino? Esse cachorro aqui não é pro seu bico, não. Esse aqui é pra mim ganhar dinheiro. Ah, tá bom. Entendeu? Eu vou subir lá, então. Inclusive, gente, é meio-dia pras quatro, hein. Tá na hora. Bora, 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 bora. Não, não, não. Eu quero ir com a criança, eu quero ir com a criança. Antes tem que pegar o lanche lá pra ele, né? Ah, é verdade. Tá aí, tá aí dentro da van, chefe. Pega aí. Tá aí, eu vou lá pegar ela. Eu tô com muita fome, eu tô com muita fome. Eu tô com fome, eu quero merenda. Cadê esse cachorro? Vem aqui, cachorro idiota. Toma, toma. Tá muito bom, tá muito bom. Quero mais, quero mais. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Me dá, me dá, me dá. Me dá mais. O que você tá mostrando, cachorro? Eu comi tudo. Toma. Ai! Bora, chefe, bora que já tá na hora. Bota a bazar. Vai trazer com ele aí. Ae! É onde eu tô. Caramba, esse cachorro idiota. Olha o que você fez, mano. Eu falo pra você ficar quieto, você fica batendo, batendo. Acabou quebrando o vidro aqui, vacilo. Ah, eu quebro o mesmo, eu quebro o mesmo. Vem, me segue aqui, vem. Jota, espero que você me dê dinheiro hoje, hein. Oxe, hoje é o dia. Ae, quem tá na contenção aí? Quem vai trazer o dog aí, Nelson aí? Boa! Pô, quem vai... É eu aqui, tio. Você mesmo ou é o gordão? Eu mesmo. É, mas agora é o seguinte. Qual é? Qual é a aposta aí? Você que é o cara do cachorro, né? Dois mil down, mano. Vou jogar um quinhentos só pra começar. Dois mil down, mano. Um e seiscentos. Dois mil down, tio. Para trezentos, para trezentos. Mil trezentos. Facilão. Vamos jogar três pau aí, filhão. Três doletas. Três doletas, então. Quatro doletas, então. Cinco doletas. Quatro e um, cara. Quatro e um, fechado. Demorou, então. É isso mesmo. Quatro doletas e um aí. Quatro mil doletas. É o seguinte. Meu cachorro aqui nunca perdeu a luz, entendeu? Até porque ele nunca participou de uma. O meu é invicto, mano. De quatro. Quê? É. Quê? É. Puta que porra. Vai, vem, vem, cachorro. Vai, que escada alta. Que medo. Aí, o doguinho cheio aqui. Vai lá. Destrói esse cachorro aí, entendeu? Eu sei que você tá entendendo tudo. Mete. Entendeu? Mas não é pra cruzar com ele, é pra você bater nele. Tô falando do Twitter nada, a linguagem dos humanos. Ai, eu só sei que eu tô com vontade de morder, mano. Deixa o cachorro subir. Sobe aqui, ô... O inseto. É, ganha dele, hein, cachorrinho. Quatro mil doleta, mano. Levar pra casa pra você comer de ração, parceiro. Bora. E aí? Vai, 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 vai. Vai, mamadrão. Vai, mamadrão. Vai, mamadrão. Agora eu vou pegar... Ai, ele tá me atacando. Vou ter que me defender. Eu não quero machucar ele. Olha aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. Não quer conversar? Não conversa. Eita. Eita. Eita, cara. Você fala, cara. Ah, ai. Olhei. Eu vou fugir, eu vou fugir. Eu vou fugir que ele vai acabar batendo em mim. Eu vou fugir. Ah, liberdade. Fica que ele vai acabar batendo em mim. Eu vou fugir. Como você quiser, eu vou fugir. Em. Em. Em.